Ah, temos um grande problema. É que os amantes da música eletrônica clamam por esse show há muito tempo e você vem com esse papo de me dar o... Olha, Binho, o que você vai falar, meu irmão? Você vem com esse papo de me dar o quê? Ou tchou, ou então tchá. Ou qualquer outra coisa menos eletrônico. O que você vai falar, meu irmão? Música eletrônica com instrumentos tocados ao vivo. Tá bom, eu mudo a minha opinião. Pode ser funk, então, pô. Foram meses de estudo e investimento pra fazer videomapping nesse show. Sabe como isso dá trabalho? Pra você vir pedindo funk e sertanejo? Eu acho que você não está entendendo. Mas eu dou uma segunda chance pra você. É foda-se. Foda-se. Isso é Spicer! Foda-se. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.